Eu sei que não se deve desejar mal pra ninguém. Não é justo que um inocente pague por nossa culpa em nenhuma hipótese. Mas, no seu caso, eu creio que o destino é que deve resolver. Tem um Deus escrevendo a vida da gente e parece que ele tá sendo favorável pra você. Saudade. Muita saudade, Simone. Pô, cara. Qual o lance? Tô livre. Tá livre mesmo? Tô livre, livre. Pai cada dia mais pirado e matado. Preciso agradecer. Mas ela é demais, meu anjo da guarda. A moça não deixou o endereço, não? Comigo, não. Não leva a mal, não, mãe. Tô a fim de saber o que tinha naquele recorte. O que ela impingou aí nessa vici? É, são notícias da terra, não. Nada de importância, não. Mira. Tô aceitando o emprego. Não é assim, não, compadre. Tem que dar uma recalçutagem aí na lataria. Olha o jeito que tu tá. Dá só um look nos teus andrados. Toma mais uma pra comemorar? Vamos? Pra demorar o dia da independência, né? Tudo bem, eu tô pagando. Ô, cumpadre, desce mais aqui. É, mais aqui. Mais duas aqui, ó. Que susto. Desculpa. Como é que você vai entrando assim sem bater? Que saco. Tá, tá, tá. Eu preciso que você guarde essas esculturas pra mim aqui. É isso, não é da Simone? É, é dela, sim. Mas é que eu disse que um amigo meu ia comprar e expô as esculturas numa galeria. Fui até lá e ele viajou pros Estados Unidos. Eu quebrei a cara. Você não tem jeito, hein? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer pra ela que ele comprou e que elas estão expostas. Pronto. Isso, vai dar problema. Por favor, Lúcia. Tá, vai. Deixa num canto aí. Deixa num canto e me deixa aqui sozinha que eu quero continuar minha terapia. Uhum. Desculpa interromper vocês, hein? Luciana, não disse nada pra Simone. Tchau. 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 Ô, pai. Oi, filho. Tá com tanta fome eu nem te esperei. Ah, fez bem. Fez bem. Eu já comprei minha passagem. Eu vou embora amanhã às oito horas. Já tô com saudade. Eu também, minha filha. Eu também. Ô, paizinho. Vem pra cá ficar comigo. Vem. É. Essa cidade grande às vezes me dá tanto medo. Aqui é tudo muito complicado. Promete que vem pra cá? É, tem a alfaiataria, você sabe, né? Vem daquilo. Nunca deu muito dinheiro mesmo. Aqui a gente luta junto. Eu também agora tô vendendo as minhas esculturas. Promete que vem? Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Igualité. Fraternité. Que raio de universo. Tá falando. Eu manjo de língua, meu compadre. Eu manjo de língua. Lá no hotel tem que bater língua igual batibora. Os gringos estão lá assim tudo dia. Merci, please, thank you, prego! Prego também na história, prego! Cadê esse pessoal aí? Tá todo mundo morto! É, o mundo escravedeu! O povo, o povo! Falei! Falei! Cadê você? O que é isso? Que maluco é essa? O que é que deu nele? Deu alegria, pô! Tô aqui, vem cá! Nasci de novo! Quem é você? Diga logo que eu quero saber o teu nome É... Pani Saman! Grande Pani! O que... O que você pediu, eu dou! Você já sei! Que maluco é esse! Que maluco é esse! Que maluco é esse! Que maluco é esse!